Bem-vindo ao Mente Blindada. Hoje falaremos sobre como lidar com a ansiedade utilizando a filosofia estoica. Vamos explorar como a sabedoria dos estoicos pode nos ajudar a enfrentar as adversidades do século XXI, conhecido como a Era da Ansiedade. Primeiro, devemos compreender que a ansiedade é um sentimento de preocupação, nervosismo ou inquietação. Vivemos em um mundo repleto de estresses e ansiedades, como a pandemia, terrorismo, turbulências políticas e econômicas, angústia existencial e muito mais. No entanto, a boa notícia é que nenhum desses problemas é novo e existe um manual de resolução testado e aprovado ao longo dos séculos, o estoicismo. Os estoicos como Zeno, Marcos Aurélios e Sêneca enfrentaram desafios monumentais, desde perdas pessoas pessoais, até governar impérios em tempos de guerra e pandemia. Eles nos ensinam a nomear nossos medos e preocupações, enfrentando-os de frente e compreendendo que a ansiedade vem de dentro de nós mesmos. Então, aqui estão nove remédios estoicos para combater a ansiedade. Nomeie seus medos. Reconheça suas emoções, nomeie-as e compreenda que elas são percepções internas que podem ser superadas. Foque no presente. Pare de se preocupar com o passado e o futuro. Esteja totalmente presente no momento atual, pois é tudo o que realmente existe. Coloque suas impressões à prova. Não tome decisões imediatas baseadas em suas impressões. Pergunte-se se elas são verdadeiras e objetivas. Avalie seus desejos. Entenda que a ansiedade muitas vezes surge quando queremos coisas fora de nosso controle. Foque no que você pode controlar. Faça menos. Simplifique sua vida, concentrando-se apenas no essencial. Isso traz tranquilidade e satisfação. Pratique a visualização negativa. Imagine e prepare-se para cenários desafiadores, para que você esteja pronto para enfrentá-los quando surgirem. Tire um momento sem ação. Encontre momentos de quietude e calma para aliviar a mente e viver no presente. Repense seu relacionamento com o dinheiro. Entenda que a verdadeira riqueza não está na posse de coisas materiais e viva com menos luxo. Não se preocupe com o que os outros pensam. Desvincule-se da necessidade de aprovação externa. Concentre-se em suas ações e valores pessoais. Lembre-se de que você é capaz de enfrentar suas ansiedades e superar os desafios da vida. A filosofia estoica é uma ferramenta poderosa para trazer tranquilidade e propósito à sua jornada. Espero que este vídeo o motive a adotar uma mentalidade estoica e a viver uma vida mais equilibrada e gratificante. Lembre-se de curtir o vídeo, compartilhá-lo com seus amigos e inscrever-se no canal para mais conteúdo motivacional como este. Juntos, podemos encontrar a serenidade e a força para prosperar nesta era da ansiedade. Até o próximo vídeo.